Quinta-feira é dia de quê, Felipe? De classificados opinião sincera, o lugar onde a gente reúne as melhores ofertas dos carros todos abaixo do preço de mercado, de inscritos pra vocês inscritos fazerem a melhor negociação possível. Vem comigo que hoje tem ofertas maravilhosas, como toda quinta-feira. Já é de praxe, vocês já são acostumados, né? Bom, meus amigos, é sempre importante lembrar que a gente não conhece esses carros fisicamente, a gente recebeu por e-mail as ofertas, a gente confere as fotos, a gente acha os carros interessantes, seja pelo estado de conservação, seja pelo preço do veículo. E é claro que a gente faz uma pré-seleção, tem alguns carros realmente muito bons nas fotos, mas vale aqui duas dicas. A primeira delas é consulte a placa dele na empresa Olho no Carro.com.br. Usando o nosso cupom Opinião Sincerto, vai ter 15% de desconto e um acesso completo a um histórico de leilões, penas judiciais, sinistros e uma série de informações fundamentais pra te não colocar o teu dinheiro em risco. Consultou, tá tudo certo? Verifique fisicamente. Por quê? Porque infelizmente golpistas estão à solta, né? A gente não quer que vocês se arrisquem e coloquem o seu dinheiro, digamos que em uma furada. Mas até agora, hoje, a gente nunca teve problema nenhum e é claro, eu confio nas pessoas. Então assim, vai que vai dar tudo certo. Assim a gente espera, é ou não é? Com certeza vai dar tudo certo. Já deram várias vezes certo. Muitas pessoas já compraram aqui, já venderam e ficaram muito felizes com a aquisição, inclusive. Então por isso não perde a oportunidade que hoje tem descontos, olha, em torno de 10 mil reais em alguns carros. Vamos começar com muito bom? Muito bom mesmo, Felipe. 8 mil reais de desconto em cima do preço de tabela do veículo. É um Arizo 5 RX com 22 mil quilômetros ano 2019 por 61 mil reais. Meus amigos, ah, acabou a Chevy fez não sei o que, isso e aquilo. Tá na dúvida se o Arizo é bom? Dá uma olhada no vídeo da avaliação que a gente fez dele aqui no canal. É um carro surpreendente e neste valor eu duvido que tu encontre algum sedã com a qualidade e o nível de conforto que ele te oferece. E o Fernando que tá anunciando aqui, ele é lá de Santo André, São Paulo, ele disse que tá vendendo o carro porque nasceu a quarta filha. Noooos! Então ele tá precisando de um carro de 7 lugares, por isso que ele tá vendendo esse aí. É, esse tá precisando mesmo. Bom, se tu te interessou, entra em contato com o Fernando aqui direto por e-mail. Se vocês acham que o Arizo é um carro um pouco mais caro, tem um carro com preço muito bom aqui. Uma Volkswagen Paraty, ano 2013, com apenas 88 mil quilômetros. Eu digo apenas porque é uma quilometragem baixa pro ano do carro. Meus amigos, eu não considero os 60 mil um valor alto pra um carro novo, como era o caso do Arizo. Agora, 30 mil reais num carro que tem um motor 1.6 extremamente confiável, que tem um espaço interno super bom, que tem peças absurdamente baratas, que tem mais do que falar? Precisa? 88 mil quilômetros, cara, nem rodou, cara. Nem rodou. Nem rodou, rodou muito pouco mesmo. O Lucas que tá anunciando aqui, ele é de Juízo de Fora, Minas Gerais e é uma Paraty, parece ser muito legal. Bom, 3 mil reais significa que tá 10% abaixo do preço da tabela, é um valor muito interessante. Eu sei que nós já estamos no meio do ano, mas vale lembrar, de repente, que tá com o PVA 2022 pago também, né? Ah, sim, vale sempre, claro. Importante, senão eu ia ter que pagar mais uns dinheirinhos em cima. Te interessou? Fala direto com o Lucas aqui por e-mail. E meus amigos, se vocês querem encontrar um carro intermediário de preço entre a Paraty e o Arizo 5, acabou de chegar ao lugar certo? A Débora, nossa amiga lá de Vitória, Espírito Santo, está oferecendo um Ford Ka ano 2018, modelo S 1.0 3 cilindros. O carro parece estar muito novo, 3.860 reais abaixo da FIPE, ou seja, um valor bem interessante. Pouco mais aí de 43 mil reais, é um carro legal, cara, com 52 mil quilômetros, pouquinho mais de quilometragem rodada. É um carro que realmente está muito novo, tem um ano bom e uma quilometragem baixa. Uma curiosidade aqui desse e-mail da Débora, que ela mandou, quando a gente tava começando a gravação aqui, a gente viu o e-mail, por favor, me ajudem, nós encaixamos aqui no vídeo. É, é que assim, a gente trouxe porque realmente a oferta dela está muito boa e ela mandou o e-mail bem completinho. Isso é importante, né? Nunca se esqueçam, mandem todos os dados possíveis. Às vezes a gente perde a oportunidade de anunciar um carro porque vocês esqueceram as fotos, quilometragem, preço, nome, local onde está, enfim. Essas coisas mínimas que a gente precisa. E a Débora mandou tudo isso e mais um pouco. Como o carro era bom, a gente deu um jeito de encaixar. Então, Débora, tomara que tu faça um bom negócio, porque o teu carrinho realmente parece estar muito bom. E agora, Felipe, apareceu alguém de Porto Alegre. Vamos ver. Até que enfim. É difícil, mas a gente sabe que a gente alcança bastante gente no Brasil, mas aqui de Porto Alegre o pessoal não anuncia muito não. O pessoal está meio acomedido aqui, né? Bom, o Thiago está oferecendo um Argo Drive 1.0, ano 2019, carrinho muito interessante também, carro econômico, gostoso de dirigir, confortável. Eu sei, eu estou falando tudo isso porque a gente já gravou ele. Inclusive, se tem dúvida, dá uma olhada depois também nos nossos vídeos aqui, está a avaliação completa. O carro tem 42 mil quilômetros e está 6 mil reais abaixo do preço de mercado. Ou seja, ele está anunciando por 52 mil reais aqui para vender rápido, segundo ele. Ou seja, baita oportunidade. Se tu está procurando um carrinho econômico para o dia a dia, acabou de encontrar. Fala com o Thiago que eu garanto que esse carro é legal. Quer dizer, não garanto porque eu não vi, mas está aqui pertinho também. Se eu for da região, é bem fácil. O Argo é legal. O Argo é legal, exato. E o nosso amigo Ricardo Araújo está vendendo um carro que eu considero excelente, menos por um único motivo. O câmbio dele. Tudo é perfeito. É um Focus S 1.6, um carro bem novinho, 2014, 2015. Digo isso porque esse é um ano excelente desse carro. É um carro que tem uma dirigibilidade maravilhosa, um conforto, tecnologia incomparáveis. Preço também está muito bom, um pouco mais de 51 mil reais, o que significa 5.500 abaixo da FIPE. Só peço que vocês tomem um pouquinho de cuidado com o câmbio, porque é um Power Shift. É. Tem muita gente que ficou feliz da vida, que nunca se estressou com o Power Shift, disse que é o melhor câmbio e realmente ele é muito bom enquanto está funcionando. O Ricardo tem todas as revisões feitas na concessionária. algo raro para um carro dessa idade. Então assim, trouxemos por quê? Preço bom, o carro teoricamente é bom, o câmbio parece que não incomodou. Se não incomodou até hoje, espero que não incomode, mas vocês sabem que pode incomodar. E se tu te interessou, é uma baita oportunidade. A gente sempre fala aqui no canal do Opinião Certo, não existe uma compra errada. A compra é errada quando a gente compra um carro sem saber que tem problema. No caso aqui, eu vou comprar, eu sei que pode dar problema, legal, mas está arriscando ok. Exatamente isso. Te interessou? Entra em contato direto com o Ricardo. Ele é de? Ele é de Salvador, Bahia. Meio longe daqui, né? Longe daqui. Sabe aquele carro que eu tenho certeza que um dia eu terei? Sei. Chevrolet Cruze. Meus amigos, que carro. Eu sou apaixonado pelo Cruze, não nego isso. Desde que eu gravei o primeiro aqui, lá em 2017, faz tempo. Faz tempo, eu nem estava aqui. Não, não estava. Estava em outro planeta, acho que estava lá em Marte. Bom, enfim, essa nova geração do Cruze é espetacular porque espaçosa, confortável, resistente, coisa que muita gente questionou na época do lançamento, mas ela é sim muito confiável. Anda bem, gasta pouco combustível. E o melhor, a Suelen do Rio de Janeiro está oferecendo um LT 2018 com uma quilometragem muito baixa para o ano, 29.500 quilômetros, ou seja, um pouquinho menos de 30 mil aí, e está quanto mil abaixo da FIPE? 4.500 reais abaixo da FIPE, ela está pedindo 90 mil reais. Ou seja, meus amigos, se tu quer um carrinho bom para andar no dia a dia, confortável, que vai ter um motorzão quando tu precisar e vai gastar pouco combustível se eu andar com o pé leve, fala com a Suelen que esse eu te garanto, se estivesse aqui perto, eu acho que eu comprava. E antes de eu falar do próximo carro aqui, que é um carro também bem novinho, com uma quilometragem boa e um preço também interessante, eu queria lembrar vocês que se vocês comprarem algum carro aqui e precisar trocar de pneu, ou se o teu carro precisa trocar de pneu, pneustore.com.br é com certeza o melhor lugar para se comprar pneus novos no Brasil. Sabe por quê? Eles têm um estoque gigantesco, mais de um milhão de pneus em estoque, tem para todo tipo, tem todos os tamanhos, tem as melhores marcas de mercado e os preços são melhores do que qualquer loja física, eles ainda tem um serviço que vai instalar na tua casa. Bom, assim, a pneu história é realmente uma loja que dá gosto de anunciar para vocês. Por quê? Porque além de ter toda essa comodidade, ainda dá 5% de desconto se tu usar o nosso cupom OP sincera tudo junto em letra maiúscula, ou seja, se o preço já era bom, sei o desconto com 5, meu Deus do céu, ficou bom, hein? Ou 7% de desconto se tu usar o cupom APMOTO para as motos, que vai ter uma aqui anunciada daqui a pouquinho, hein? Ah, é verdade. Bom, esse aqui eu acho que não vai precisar trocar de pneu, né? Pelo menos não agora. Pelo menos o carro é bem novo, né? No 2021. Nós estamos falando de um Suzuki Jimny do Gabriel lá do Rio de Janeiro também, com pouco mais de 32 mil quilômetros. Até que ele rodou bem, né? Rodou bem para 2020, 2021, rodou bastante. Mas, mas o carro é bem novo e está 5 mil reais abaixo do preço de mercado. Ou seja, se tu quer um jipinho realmente competente, bom para fazer uma trilha, mas também interessante para andar no dia a dia, dá uma conversada com o Gabriel. Só alerta para vocês, né? Uma coisa que o Jimny não é, é espaçoso. É espaçoso. Mas aqui, ó. Único dono, todas as revisões da concessionária, garantia de fábrica, IPVA pago, ou seja... Está procurando um verdadeiro off-road e que dê para usar no dia a dia? Esse é um deles. E o nosso amigo Anderson está anunciando a moto do Classificados dessa semana. Estão falando de uma Yamaha Phaser 150 ano 2019, com 1.500 reais abaixo da tabela. Ah, mas é só 1.500. Meus amigos, 1.500 é mais de 10% do valor da moto. É, ele está anunciando ela por 12.500 aqui com a gente, né? Cara, quer uma motinho boa de andar no dia a dia, econômica, confortável, não dá problema. E que está com uma quilometragem bem interessante, 42.000 km. Fala com o Anderson que eu tenho certeza que é legal. Ele é ali de Potim, em São Paulo, perto de Aparecida. Confesso que eu não conheço nenhuma das duas. É, eu fiquei na dúvida. Mas enfim, é uma motinho interessante porque a gente vai gravar aqui no canal qualquer dia desses. Mas ela é a CG melhor em alguns pontos. Sabe aquele SUV que a gente recomenda pra caramba aqui no canal? Sim, Nissan Kicks. O carro que é espaçoso, confiável, econômico. Não, não anda bem, mas tudo bem. Ok, esse é o único ponto. Também não deixa tanto a desejar assim. Perde numa coisa, mas ganha na outra, né? Pois é. E o nosso amigo Henrique está anunciando o S-Direct. A versão mais simples. É, tem calotas e não tem multimídia. Mesmo assim, é um carro interessante porque eu tenho um ano bom. 2018, 2019. Está com 83 mil quilômetros e está quanto abaixo da FIPE? Está 5 mil reais abaixo da FIPE. 5 mil reais abaixo da FIPE. Bem interessante. Se tu te interessar, ele é de... Itapetininga, São Paulo. Jesus, tem cada nome no exterior de São Paulo aí que eu não vou falar. Eu tenho que parar pra ler, mas é o seu conheço. Essa tu conhece, né? Não, não conheço. Ah, eu conheço. Ah, tu conhece? Nunca fui, mas conheço. Ah, tá. Não, eu não conhecia. Bom, enfim. O carro eu conheço. Quer dizer, um Kicks aí. A gente conhece. A cidade a gente não conhece. E o carro do Henrique também não. Mas pelas fotos parece que está bem cuidadinho. Acho que é uma oportunidade interessante. Te interessou? Fala direto com o Henrique pelo e-mail. Meus amigos, outro carro que eu recomendei muito aqui no canal. E que assim, eu continuo recomendando que é um baita carro. Eu inclusive já tive uma das versões. Mas essa versão é rara e bem procurada. O Fabrício de Santa Catarina, eu não sei exatamente a cidade dele, porque ele esqueceu de mandar. Mas a gente sabe que é de Santa Catarina pelos carimbos das revisões. Ele está vendendo uma RAV4 2.5, ano 2014, modelo 2015, 4x4. Essa geração é raríssima. Na verdade, essa daí até 2015 foi o último ano da 4x4. Depois parou de vir, veio a versão que era a minha com facelift e já não veio mais. Por que eu digo que é interessante esse carro? Poxa, é um carro super novo. Tem 91 mil quilômetros. Para esse carro, é quilometragem muito, muito baixa. Ele é espaçoso, é confortável. A 4x4 tem uma aptidão bem diferente, muito mais para o interior do que a minha, que era só a tração dianteira. Então assim... E o mais legal desse carro aqui é que mesmo sendo 2015, ele tem todas as revisões do concessionário. Todas? Todas. Isso realmente surpreendeu. Foi daí que a gente tirou que ele é de Santa Catarina, né? Porque realmente ele leva numa concessionária de Blumenau. E o carro está 4 mil reais abaixo do preço de mercado. Ah, ele está anunciando aqui conosco por 110 mil, mas ele está anunciando em outros lugares por 118. Pois é, meus amigos. Então se tu está realmente procurando uma RAV4 2.5 4x4, que é um carrinho inteirinho, que tem até bateria nova da Moura, dá uma conversada com o nosso amigo Fabrício. Olha, essa é difícil de encontrar. E olhando as fotos dá para ver que o carro está realmente em bom estado. Bonito. Bom, o próximo carro da lista, ele é um tanto quanto polêmico, mas isso não tira o mérito do veículo. Primeiro. É de um nicho muito específico. De um nicho extremamente específico. Estamos falando de um Subaru Legacy 2011, que está 6 mil abaixo da FIP. 6 mil. Pô, baita pedida, né? Calma lá. Vamos lá com calma. Primeiro, quem conhece o Legacy sabe que é um dos sedãs mais espetaculares que tem. Tecnologia de ponta, confortável, anda muito bem, faz curva como nenhum outro, tração integral com uma tecnologia absurda, absurda, um dia de chuva intensa, teu carro simplesmente não sai da pista nem se tu virar o volante, eu acho. Não, o carro é incrível. O carro é incrível. Por que eu digo que é de nicho? Primeiro, Subaru tem uma manutenção difícil, então só compre se realmente tiver um mecânico próximo da tua região. Se não tiver um mecânico especializado em Subaru, eu definitivamente não recomendo. Se tiver, tranquilo, ele sempre resolve tudo. Segundo ponto, é blindado. Ah, Felipe, mas é blindado. Cara, se não tiver delaminado, tá tudo certo, tem muita gente que busca esses carros blindados, inclusive, por quê? Porque é que a segurança tem medo de ser assaltado, você sabe que a violência está cada vez pior nas ruas, no dia a dia, então é um carro que se torna interessante pelo preço. Ainda mais que o Frederico, que tá anunciando aqui, ele é de São Paulo, então é uma cidade, né, que vocês sabem que é perigosa, todas são na verdade, né, mas São Paulo é mais fácil a gente ver as notícias. E o Frederico falou que os vidros não estão delaminados. Isso é a parte mais importante, é o ponto que mais dá problema nos carros blindados, é a delaminação dos vidros. Então, assim, por isso a gente tá trazendo pra vocês. É um carro que eu tenho certeza que tem um próximo dono à procura dele e pronto, acabou de achar. Olha, meus amigos, eu quase tive um déjà vu neste momento. Honda Civic LXR modelo 2016, ano 2015, simplesmente... mesmo carro que eu tive. Não, não é o mesmo carro, primeiro, porque não é a mesma cor e não é exatamente esse carro. Mas é um carro que eu gosto demais. Sabe por quê? Primeiro, motor 2.0, confortável pra caramba, já vem com controle de estabilidade, foi esse o grande motivo pelo qual eu comprei o LXR 2016, é o único ano que veio na geração 9. Confortável pra caramba, tu foi forte, né? É durinho, né? Ah, cara. É durinho. Ele é meio durinho, mas ele tem uns bancos muito confortáveis, Gustavo. É bom de andar na cidade, na estrada. É bom, é bom, é bom. Eu gostava de andar. Peca, por exemplo, outros carros que tem um banco bem mais duro, bem mais difícil. Sim, o pneu 17 com uma roda 17 com o pneu perfil baixo, ele realmente deixa o carro mais durinho. Sim, nesse ponto tem razão. Mas faz curva como nenhum outro. A gente já botou isso na pista pra testar na prática, né? Ah, faz. Eu fiquei lá atrás sambando, que nem uma bobada. Foi legal, foi legal. Pena que tu te segurou nas portas, era pra te bater de um lado pro outro. E o Rafael, ele é de São Paulo, ele tá anunciando o carro pra um cliente dele. O Rafael, ele é um caçador de carros, parceiro do Marlon aqui, que é nosso parceiro aqui no canal, e ele tá anunciando pro cliente dele. Então ele disse assim, ah, não sei se vocês aí anunciam dessa forma e tal, mas sim, já que ele é parceiro do Marlon, a gente anuncia aqui. E principalmente porque se ele é um caçador de carros, ele não vai colocar o nome dele em risco, né? Ele não deve estar anunciando um carro ruim. O carro tá com 77 mil quilômetros, foi feito até a sétima revisão da concessionária. depois levar lá na oficina do ADG. Do ADG, é. Então, tá tudo certo também. E o carro tá 2 mil abaixo do preço de mercado. Eu acho interessante, principalmente por quê? Se tu pensar no preço de mercado, ah, só 2 mil. Não, peraí só um pouquinho, ele tá anunciado nas outras plataformas 2 mil acima, ou seja, em relação aos anúncios dos classificados normais da rua, 4 mil abaixo. É legal, é um baita carro, eu vou dizer assim, vendi porque eu tava precisando de um carro maior, senão eu teria ficado com ele. Pronto, Gustavo, fala que não tem gaúcho nesse classificados. Pois é, pareceu mais um de Porto Alegre, que loucura. O nosso amigo Oroldo, ele está anunciando um Cerato SX-3 ano 2013. O modelo mais completo, é realmente um carro que eu gosto muito pelo acabamento, pela durabilidade, pelo conforto e pelo design. É um carro bonito, é ou não é? Tem avaliação dele aqui no canal, inclusive. Tem. Ah, ele podia ter um motor mais forte? Sim, eu sempre digo isso. Acho que o que ferrou a vida do Cerato foi o fato de ter um motor 1.6. Mas tem essas vantagens também, né? Se torna mais econômico. Diz o Oroldo que faz 9 a 10 na cidade. Eu não acredito nisso, eu acho que faz um pouquinho menos. De repente, claro, depende muito da região onde tu mora, né? No meu trajeto eu não faria isso, que eu pego muita lomba, muita subida e descida. Talvez lá onde o Oroldo mora, eu acho que ele consegue. Mas, enfim, o fato é que ele realmente é um carro econômico. Mesmo fazendo um pouco menos do que isso na mão do Felipe. Eu acho interessante... Eu imagino na minha mão, então. É, na tua mão não... Não, o Gustavo é pé de chumbo. O carro tem menos de 100 mil quilômetros, pouco mais de 97 mil, que é uma quilometragem baixa pra ele. Um carro super completo, tem tudo que tu pode imaginar. Tudo que tinha na época. Tudo que tinha na época. A área 17, alcancem automático, bem legal. É, pois é. Então... Tá 1.500 abaixo do preço de mercado. Ah, é, isso é importante. Esquecemos de falar do preço de mercado, né? Então, se tu te interessou, fala com o Aroldo, o nosso conterrâneo aqui. Pronto, saímos da água pro vinho. Não, pô, um vinho bom. Então, não falei que o vinho era ruim? Ah, o vinho é bom. Não, claro que é bom. Estou falando de um Vectra Elegance 2007-2008 com kit GNV. E pouco mais aí de 28 mil reais, o que significa 1.100 abaixo da FIPE. É um carro que eu acho interessantíssimo por ser confiável, por ser espaçoso, não ter as peças de manutenção muito caras, apesar de que deu uma subidinha nos últimos meses. E ainda assim, parece estar bem interessante, né? É, e é o carro mais barato anunciado hoje aqui no classificado. Só perde pra moto, né? Mas aí tem a moto. De onde que o Leonardo é? O Leonardo, ele é de... Rio de Janeiro. Eu gostei de ver que o Gustavo tem que ler e fica... Rio de Janeiro. Eu estava procurando. Por isso que é interessante com o GNV, afinal de contas, tem alguns descontos lá que você sabe, né? Não paga... Além de o GNV ser mais barato, ele tem isenção de PVA e outros descontos mais. Eu sei que tem muita gente que tem raiva do GNV. Eu, sinceramente, sou muito adepto. Desde que bem instalado em um kit de quinta geração, está tudo certo, está tudo em casa. Então, se tu te exerçou, fala com o Leonardo aqui, que eu acho que essa é uma oportunidade legal. E se a gente falou do carro mais barato anunciado no classificado, esse aqui é o mais novo, com apenas 6 mil quilômetros. Não, ele é 2022, 2022. Foi tirado este ano. Estamos falando de um Monix LT Turbo. Meus amigos, realmente está bem novinho. Deve ter cheiro de carro novo ainda. Claro, e está mil reais abaixo de preço de mercado. Não é tanta desconta assim, mas é um carro zero. É um carro zero. Então, se tu te interessou, fala com o Thiago. Ele é de Jundiaí, São Paulo. Bom, meus amigos, por enquanto é isto. Espero que vocês tenham encontrado uma boa oferta. Vocês viram que tem carros com realmente preços muito bons, outros nem tanto, mas todos eles abaixo de mercado. E esta é a filosofia do classificados. Eu sei que às vezes o teu carro pode valer mais do que o preço de tabela e tal. Ok, não estamos tirando o mérito dele. Porém, aqui não é o lugar para anunciar. A gente anuncia de graça para ajudar vocês inscritos a vender e vocês inscritos a comprar. Então, tem que ser sempre uma boa oferta. E caso vocês queiram anunciar com a gente aqui, manda lá para classificados, opinião 0, arroba gmail.com. E com fotos, dados, tudo aquilo que a gente precisa, senão depois a gente não consegue colocar aqui, né? É, pois é. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Tchê, se tu aguentou até aqui é porque tu deve ter gostado desse vídeo, né? Então não esquece de dar teu like, compartilhar ele, mostra para teus amigos e te inscreve aqui no canal. Nós também temos o Instagram, onde a gente coloca fotos diversas, coisas que a gente está gravando, coisas que não costumam vir aqui para o YouTube. Tem a sessão de membros, onde também tem assuntos específicos, conteúdos exclusivos e a nossa página no Facebook. Esperamos vocês lá.